Ah, tá beleza, galera? Eu tô com mais confusos que eu tô fazendo. Olha o vídeo como é que tá aí, ó. O vídeo tá cheio, como é que vocês podem ver aí? Tá dando anúncio aqui, acompanha aí. Tá um trem muito lindo, né? Tá um trem muito lindo, né? Tá um trem muito lindo. Uma piaba ainda. Veio duas. Veio treto. Veio? Aí, galera. Piaba de cheia aí, ó. Piaba branca, vim. Aí, ó. De novo. Sem mais ainda. Posso?